Língua de fora Língua de fora Língua de fora Língua de fora Álva no rabo Língua de fora Álva no rabo Levanta a perna Pra fazer xin-xin Abanar o rabo Quebra-fala Põe a língua Para fora pra sorrir Ah, se você quer Um amigo pra valer O cachorro Seu amigo pode ser Jogue a bola Que ele traz ela de volta Essa amizade Só depende de você Língua de fora Abanar o rabo Levanta a perna e faz xixi Língua de fora Abanar o rabo Levanta a perna e faz xixi Língua de fora Abanar o rabo Levanta a perna e faz xixi Língua de fora Abanar o rabo Levanta a perna e faz xixi